Fui no The House of Century Experience, um evento com ilustres convidados e também com a promessa de se conhecer a origem da The House of Century. Uma experiência única em harmonia com a natureza. Nessa noite a gente teve a prova de 4 whiskeys que foram o Yamazaki de Stealer Reserve, o Detita, o Hakushu de Stealer Reserve e o Ibiki japonês Harmony. Ou seja, 3 single malts e 1 blended whisky. Para cada whisky nós tivemos acompanhamentos de finger foods, como por exemplo, para o Yamazaki de Stealer's a gente teve um tartar de atum com ovos e ponzo. O Detita a gente teve polvo com batata brava, o Hakushu foi um magre defumado em cerejeira japonesa e o Ibiki teve uma vieira kayaki. Tudo uma delícia gente. O jantar foi por conta da excelente chefe Thelma Shiraishi e os drinks por conta de Rodolfo Pobbe e Yasmin Yonashiro. O primeiro prato do jantar foi um sashimi sushi marioase com a seleção de pescados do dia. E a escolha do drink não poderia ser mais harmônica, com whisky de Tita, com manteiga de pistache, herê, suco de maçã e shoyu. O segundo prato foi o modan sukiyaki. Um filé grelhado com cogumelos, tofu e vegetais com gema curada no sake e shoyu. Uma delícia. Combinando com o prato, um drink maravilhoso com o Ibiki, água de abacaxi com lixia e cordial de etherflower. A sobremesa estava divina com bombom com Yamazaki 12 anos, mousse de chá tostado, texturas de chocolate branco, matcha e bordana com cacau. Gente, fora da curva, sério. E pra finalizar, um espaço aberto com música e muita gente interessante. Deixo aqui meus parabéns a Bin Santori, ao Maurício Porto, a Thelma Shiraishi, a Yasmin Yonashiro e ao Rodolfo Bobi, que se uniram e simplesmente fizeram um evento fantástico e uma noite inesquecível. Quebrem suas garrafas e slantchevá!